E aí pessoal, voltamos com mais um vídeo. Bom pessoal. Vamos jogar... De novo, paciência! Ah, não. Ah, vamos ver se é o mesmo que a gente jogou ainda há pouco. Não, não é o mesmo. Não, isso é mais... Melhorzinho. Um pouquinho melhor. Por que que é um pouquinho melhor? Porque ele tem dicas, ó. Dica 2 Dica 3 Só a tela que tá meio que piscando um pouquinho, né? Entendi por que a tela que tá piscando. É, Dica ficou meio ruim. Eu não vou ficar fazendo isso toda a vida. Vamos ver quem que nós temos aqui. Alterar tema. O que é... E aí Ah, tudo de novo não vai rolar. Ainda mais que essa tela tá piscando. Não entendi muito não, mas tá. Até o próximo vídeo então. Espero que vocês estejam tentando gostar. Que tá até ruim pra mim. Tomara que a próxima temporada seja melhor.